Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática, a versão é compacta, estamos em clima de semifinal de Copa Sul-Americana, duelo de brasileiros de um lado atlético paranaense, do outro fluminense. E para analisar esse confronto comigo, o professor Caio Couto. Tudo bom? Tudo joia, Felipe? Vamos lá. Um jogo que, com certeza, após esses dois duelos, teremos um brasileiro representando o nosso futebol na Sul-Americana. E jogo esse que marcará muito equilíbrio. Muito equilíbrio, Felipe. A gente tem um fluminense, que a gente já está acostumado a ver na sua organização defensiva, com uma linha de 5, uma segunda linha de 4 à frente dessa linha e um jogador à frente, que normalmente é o Luciano. Este é o fluminense sem a bola. Uma equipe compacta, de linhas baixas e que, acima de tudo, é muito competitiva. É uma equipe que briga por todas as divididas, por todas as bolas. E no momento em que ele toma essa posse de bola, naturalmente, ele dá profundidade e amplitude com esses jogadores, né, que faziam essa linha de 4 mais esse à frente aqui, e os seus laterais passam a ser atacantes. São chamados alas e a gente tem a linha de 3 zagueiros atrás. O Fluminense não é uma equipe de posse de bola. O Fluminense é uma equipe que, nessa primeira partida, até por ser fora de casa, vai ter suas linhas baixas de muita marcação e procurar, procurará, perdão, achar a velocidade com os seus laterais e, principalmente, com o jogador de lado de campo que ele tem. Um desses abertos aqui. E vale lembrar para o torcedor que esse jogador aqui, muitas vezes, é o Sornosa, que também cai muito por dentro, fazendo um 3, 5 com 12, a gente poderia dizer dessa forma. E, do outro lado, Filipe, a gente tem o Atlético. Enquanto você troca, a gente traz a informação de que essas equipes já se enfrentaram uma curiosidade, né, em semifinal de Campeonato Brasileiro, no título do Atlético Paranaense em 2001, o Atlético pegou o Fluminense e superou o Tricolor das Laranjeiras para chegar à decisão daquele Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes já têm história também na Copa Sul-Americana. As duas chegam pela sétima vez para disputar essa competição organizada pela Comebol. O Atlético Paranaense tenta alcançar, ultrapassar a sua melhor marca, que foi uma semifinal em 2006, quando perdeu para o Pachuca do México. E o Fluminense já foi finalista em 2009, mas foi eliminado, perdeu a decisão para a LDU. Como é que vem agora o rival do Fluminense, Caio? O rival que teve uma mudança de comando ao longo da temporada. O Thiago Nunes assumiu o lugar do Diniz e aí mudou totalmente a filosofia do jogo do Atlético. Um time muito forte dentro da Arena da Baixada, né? Com certeza. Um Atlético que jogava com uma linha de 5 imediatamente, passou para uma primeira linha de 4 defensiva. Dois volantes de muita velocidade e força à frente dessa linha. E aí uma linha de 3 e um jogador à frente centralizado, fazendo um 4-2-3-1. Jogador esse que não abre mão do seu esquema, normalmente o Pablo, com muita presença de ar, marcador de gols. Importante também, esses jogadores circulando por trás dele e esse jogador em especial, o Nicão. Um jogador que sempre joga com o pé invertido pelo lado direito do campo para trazer essa bola em diagonal e fazer a finalização. Que Atlético é esse? É um Atlético que além de jogar na sua casa principalmente, mas de uma maneira geral, como em casa ou como visitante, como eu disse, mudou esse seu perfil. É uma equipe também, assim como o Fluminense, sem a bola muito competitiva, que briga muito e se utiliza de velocidade. É uma equipe mais vertical. Também não é uma equipe, Felipe, de posse de bola. Então daí creio que são estilos semelhantes, da forma de encarar a partida, a metodologia de jogo, mudando apenas a questão de uma linha de 5 para a linha de 4. Mas creio sim em um duelo muito equilibrado e o fator casa vai ser preponderante nessa decisão. Caio Couto, parabéns meu amigo. Um abraço meu amigo. Vamos aguardar o que Fluminense e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Fluminense podem apresentar. Lembrando que elas já se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, com vitória dos times mandantes. O Atlético Paranaense 3x1 no retorno diante do Fluminense. No primeiro turno, um tricolor que venceu por 2x0 o Furacão. E você, siga dando seus likes, siga comentando e chamando os amigos para se inscrever. Tá certo? Um forte abraço. Um forte abraço.